Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do concurso da Caixa Econômica Federal. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora lá! Um banco possui atualmente um modelo de financiamento no regime de juros compostos, em que as parcelas são pagas mensalmente a uma taxa de juros de 2% ao mês. Para um certo perfil de clientes, o banco pretende possibilitar o pagamento da dívida a cada 3 meses a uma taxa de juros trimestral equivalente à praticada no modelo atual. A melhor aproximação para o valor da taxa de juros trimestral desse novo modelo de financiamento é... Então vamos lá! Muita gente já acha que 2% durante 3 meses é 2% vezes 3, que é igual a 6%. Cuidado, hein, gente! Não é isso! Se fosse juros simples, estaria correto. Mas como é juros compostos, então não. Por quê? Porque incide juros sobre juros. Então, com certeza, vai ser mais que 6. Mais que 6. Então a gente ficaria em dúvida entre essas três alternativas aqui. Bom, vejamos. Toda vez que eu aumento 2%, eu tenho x mais 2% de x. Então, aqui vai ficar x mais 2% é 2 sobre 100, que é 2% vezes x. Então vai dar x mais 0,02 vezes x. Aqui onde não tem nada é 1. 1 mais 0,02 equivale a 1,02 vezes x. Em outras palavras, aumentar 2% equivale a multiplicar por 1,02. E por que isso acontece? Porque se eu tenho 100% e aumento 2%, eu passo a ter 102% desse valor. Portanto, a taxa trimestral seria a mesma coisa que multiplicar por 1,02. Eu multiplico por 1,02 e multiplico por 1,02. O que eu estou fazendo? Estou somando 2% três vezes, porém no regime de juros compostos. Então, fazendo essa conta, 1,02 vezes 1,02. Então, nós teremos 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1 dá 2. Mais 0. 1 vezes 2 aqui vai dar 1,02. Então, aqui daria 4, 0, 2 mais 2, 4. Aqui dá 0 e aqui dá 1. Como eu tenho 4 casinhas aqui depois da vírgula, Então, nós teremos aqui 1, 2, 3, 4 casinhas. Então, seria equivalente a 1,0404. Só que esse corresponde ao valor de 2 meses. Para eu saber o valor de 3 meses, basta multiplicar esse valor por 1,02. 2 vezes 4, 8, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1 dá 2. Depois, mais, aqui tem 0. Então, mais, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 0, 0 e 1 vezes 1, 1. Então, aqui vai dar 8, 0, 8 mais 4, 12, sobe 1. Aqui dá 1, 2 mais 4, 6. Depois, 0 e depois 1. Se eu contar aqui as casas depois da vírgula, eu terei 4 mais 2, 6 casinhas depois da vírgula. Então, 6 casas depois da vírgula corresponde a 1,0612. Então, eu tenho 100%, só que agora eu tenho 106,12%. Ou seja, houve um aumento de 6,12%. E 6,12% corresponderá à alternativa C.